Saulo, o que você passa no cabelo? Rapaz, o que eu passo no cabelo? Não sei, acho que é spray, né? Acho que é gel. É pente. Se chama pente. Também. Você passa o pente. O que você vai cantar hoje? Hoje eu vou cantar a música Onde Deus Possa Me Ouvir, do Vander Lee. Onde Deus Possa Te Ouvir. Sim. Então tá bom. De quem é essa música? Vander Lee. Música Maestra. Sabe o que eu queria agora? Ah, eu queria sair, chegar lá fora E encontrar alguém que não me dissesse nada E que não me perguntasse nada também Eu só queria que esse alguém Me oferecesse um colo no ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agritem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agritem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Adeus Valeu, gente Muito obrigado Peraí Saulo Você vai explicar pra gente Esses sapatinhos O que você mostrou aí Explica pra gente Bom, eu interpretei essa música Pensando, na verdade, no meu irmão gêmeo Ele se chamava Samuel E ele viveu apenas 13 dias E eu canto essa música pensando nele Esses sapatos representam eu e ele Essa é a história Quer dizer que você tem um irmão gêmeo? Ah, sim, eu tinha Ele faleceu? Sim E aí, você hoje está fazendo uma homenagem a ele Sim Como era o nome dele? Samuel Samuel É isso? Sim Gostei muito Parabéns Obrigada Pode pegar, Tatá Sapatinho O que que é essa 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 folha, essa imagem É do irmão? É, sim Foto do irmão Mostra aí Bela homenagem Obrigada Fala, Tânia Amara Ê, Saulo Quanta emoção, né? Que coisa linda É Nós estávamos aqui ligados Na tua interpretação Essa música é lindíssima Pra mim é uma das músicas mais lindas É Do Vander Lee Assim Ela continua atual, né? O tema dela E aí eu não sabia que você estava cantando pro seu irmão Eu estava procurando entender O que que você estava querendo transmitir pra gente Mas eu senti um pouco o teu nervosismo Por estar fazendo essa homenagem A coisa de você estar buscando os sapatinhos De você, né? Estar cantando Mas também ter essa questão da emoção Do que você passa enquanto você está cantando essa música E você nos passou muita emoção Tiveram algumas notinhas Mas isso não tira todo o brilho E o teu talento E o que você trouxe aqui pra gente Mas Eu acho que isso mexeu com você Então, de alguma forma Na parte técnica O Caio vai ter mais propriedade pra falar Eu te senti Não te senti tão seguro Como nas outras apresentações Mas Não tem nem o que dizer Sabendo que você está homenageando o teu irmão Parabéns E ele com certeza está lá Muito feliz com a tua homenagem, viu? Valeu Oi, oi Saulo Oi Você está bem? Sim Caramba, acho que não consigo nem falar Você me pegou de jeito aqui hoje, viu? Fiquei muito emocionada com essa história Eu acho você tão especial, Saulo Porque você dá um tapa na cara da gente todo dia Assim, da sociedade, de todo mundo Como você é guerreiro Como você é forte Você perdeu o seu irmãozinho De conhecer a sua história agora Você tem só a deficiência E você não deixa a sua deficiência Te vitimizar Você é forte Você Acho que com ela Você fica mais sensível E E você é um menino de ouro Assim, Saulo É Eu não sei nem o que falar pra você Porque Acho que o Brasil inteiro hoje Está muito emocionado com essa história Que Graças a Deus Você está aqui com a gente Que Você encontrou a gente Ou a gente te encontrou Acho que são casos, né? Que acontecem na vida Você tinha que estar aqui E você traz essa mensagem Pra gente Tão positiva Tão de Deus E continua essa criança maravilhosa Muito orgulho da sua família também Parabéns, viu, Saulo? Muito obrigado Caio Mesquita É interessante, né? Porque a gente Vai vivendo E vai aprendendo Vai presenciando casos Como o do Saulo E aí Eu chego a algumas conclusões A limitação que você tem Em um dos sentidos Faz justamente Com que você tenha Um aumento exponencial De sensibilidade Em outros sentidos Eu ainda Conversava com um colega Essa semana Sobre a sua sensibilidade Musical Sobre a sua musicalidade A sua capacidade auditiva Que é um negócio Impressionante Pra sua idade Enfim Pra um garoto Que ainda está Iniciando aí uma vida E é um negócio Que realmente Nos emociona E essa música Como a Tânia falou Pra mim Não só uma das músicas Mais bonitas do Vander Lee Como uma das músicas Mais bonitas brasileiras De todos os tempos Tem um assunto Muito interessante Essa música É um dos poucos casos Em que, pelo menos Pra mim A parte de emoção Supera a técnica E foi justamente Isso que você trouxe Aqui pra gente hoje Claro que a gente Está analisando aqui De uma forma mais fria Porque é um concurso Mas é muito louvável Você utilizar esse espaço E arriscar Até mesmo O seu lugar Aqui dentro desse programa Pra fazer uma homenagem dessa Então, parabéns por isso Muito obrigado Parabéns pela homenagem Muito obrigado Ok? Ok A minha mão não é igual A da Tatá, né? A da Tatá é bem melhor Vai com Deus Valeu Obrigado, gente